Aí, pela família você é capaz de matar e morrer Mas aí, pela família você é capaz de viver? Eu peço pra Deus proteção, eu sei que a vida é conta demais Hoje a saudade apertou o coração, eu pego os moradores e eu e não volto mais Vou pra sobreviver, tive que ser sagaz, longe dos pipoca e a coca sem gás Quem segura o rojão já sabe o que faz, tudo que eu quero é viver em paz Eu peço pra Deus proteção, eu sei que a vida é conta demais Hoje a saudade apertou o coração, eu pego os moradores e eu e não volto mais Vou pra sobreviver, tive que ser sagaz, longe dos pipoca e a coca sem gás Quem segura o rojão já sabe o que faz, tudo que eu quero é viver em paz Irmão, papo de visão, agora te ofereço O tempo passa, mas enreda, ainda é o mesmo Sua mãe dobra o joelho, pede que cê fique firme Que Deus toque seu coração, te tire do crime Cada lágrima dela vai deixando cicatriz Você diz que ama ela, mas seu jeito não condiz Você quis role com as beats, só nos drinks Portando os kit, na cena do louco Sempre pronto no apetite de catar, pra gastar Até se saciar, o lucro é baixo, o risco é alto Tem um preço a pagar, lá atrás das grades Só existe uma verdade, o jumbo dos mano não vem Só tem ela nessa tarde com sorriso tímido Fala no seu ouvido que prefere você preso Pelo menos cê tá vivo, eu tô ligado Sei que é embaçado, mas pode contar com ela e seu amparo sagrado Eu sei da sua dor, sei da sua luta Fique firme aí guerreiro, só oração Deus escuta Eu sei da sua fé, sei da sua batalha E se o amparo é sagrado, a prece não faz Eu peço pra Deus proteção Eu sei que a vida é curta demais Hoje a saudade apertou o coração Eu pego os moradores e não volto mais Pra sobreviver tive que ser sagaz Longe dos pipoca e a coca sem gás Sei quem segura o rojão já sabe o que faz Tudo que eu quero é viver em paz Eu peço pra Deus proteção Eu sei que a vida é curta demais Hoje a saudade apertou o coração Eu pego os moradores e não volto mais Pra sobreviver tive que ser sagaz Longe dos pipoca e a coca sem gás Sei quem segura o rojão já sabe o que faz Tudo que eu quero é viver em paz Eu pego os attacked Caranha o irmão dos malandro que morreu mais cedo Pringy baby, na aba To holandrineis realize, 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 realize Portamos Pácanais e nós não fica só de papo É Paraná bonitão Rotã, donitão, tá ligado... Heartão Transcrição e Legendas Pedro Negri